Oi pessoal, e aí? Vocês curtiram a história da serpente da ilha de São Luís no Maranhão? Muito legal, né? Então, hoje eu vou trazer para vocês uma toada de boi que fala sobre a força da natureza, de tudo que nos conecta com o sol, com o mar, com a lua. E o boi é um animal que faz essa ligação, né? Porque ele tem essa força, a força das quatro patas no chão e do chifre apontando como uma lua para o céu. Vamos escutá-la, então? Um, dois, um. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o mar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o sol, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. E se não existisse o luar, como seria para a terra se aquecer? E se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? Se não existisse o luar, como seria para a natureza sobreviver? E se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão. Se não existisse o luar, o homem viveria na escuridão.